Cruzeiro acaba de vender o lateral barra zagueiro Geovane Jesus Cruzeirão tinha 100% dos direitos econômicos do jogador aí Vendeu 80% dele por 8 milhões de reais rapaziada Todo dia sai um trouxa de casa Não tem jeito, brincadeira da parte Acho que o Geovane era um bom lateral sim, útil e tudo mais Mas 8 milhões de reais mano, já ajuda demais, tem que vender mesmo Mas e aí rapaziada, o que vocês acharam dessa venda do Geovane Pra MLS, você acha que o valor foi justo? O Cruzeiro podia tentar aí um valor maior pelo Geovane Deixa aqui nos comentários que eu quero saber